Tô chegando, ó, tá ali o final! Você vai dar curta, Detona? Pô! Boa sorte pra você! Ó, Detona, olha que eu tenho aro! Que que foi isso? E estamos aqui hoje em CartRadio Delivery Service! Uhul! Junto com a Alice! Oi, galerinha, tudo bem, vocês? E junto com Detona! E aí, galerinha? E nós temos uma nova missão, gente! No outro vídeo nós estávamos em carrinhos normais, mas agora temos o mapa do espaço! Nós vamos ter que entregar pelo espaço inteiro, gente! Ó, Mel, olha aqui esse portal! Ó, que isso? Tem um portal lá embaixo, olha! Os trilhos entram num portal, cara! Meu Deus! Vamos lá, então! Vamos lá, gente! Então, o criador desse jogo está se dedicando muito e trouxe esse novo mapa! E eu acho que ele vai trazer mais em breve, hein, Mel? Vamos lá, então! O link do jogo está aí na descrição do vídeo pra vocês jogarem, gente! E já deixa aí o seu super likeinho! E se você ainda não é inscrito, já escreve aí! Oxi! O carrinho de vocês é colorido! É, a gente já personalizou, né, Mel? Ah, deixa eu ver aqui, loja! Tem outros carrinhos! Nossa! Eu quero esse aqui, gente, olha! Tem um tanque, tem uma banheira! Ó, tem o tanque, tem esse aqui dos fintos! Tem um castelo! Ó, um castelo! Que isso? Nossa, eu quero esse aqui, ó! Clique aqui para começar os desafios! Eu tenho que escolher um pra fazer a meta e ganhar o carrinho! Ah, olha! Os meus desafios é ganhar uma vez e uma pilha de 30 pacotes! Que isso? Que isso? Pronto! Agora sim! Todo mundo com suas devidas cores! Vamos lá! Vamos! Olha! Eu não passo por baixo de mim! E eu por cima! Ah, eu tô aprendendo! Ah, tem turco! Ah, é verdade! Tem um impulso lá no canto, gente! Vai, usa o impulso, Tice! Usa! Ah, não! Mas aí você precisa de embalo, né, Alice? Calma, calma! Tenho, tenho! Ui! Eu tô com medo de descarrilhar, gente! Porque esse jogo aqui, tu tem que ter muita paciência! Olha, eu tô jogando no portal! Olha, tá o segundo pacote! Uau! O que é isso? O vento todo explodiu! São os lasers! Calma, calma! Tem que ter muito cuidado ao passar! Não, 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 não! Vamos lá! Entramos aqui em um servidor público, gente! Porque a gente quer ver o caos! Ver se o pessoal tá passando, né, Alice? Que fácil! Olha, eu vim por essa pista agora! Uh! Tem que dar impulso aqui! Ah, socorro! Que isso? O meu carrinho não tem força, gente! Ai, tem que parar aqui nos lasers! É, Detona, vai morrer de novo! É, pai! Não, não, não! De novo! Uhul! Lá vai eu! Será que dá pra passar um ou dois? Ai, pai! Friou isso! Não! Olha, se morreu, eu vi! Adeus, Alice! Que delegância! Vamos esperar a Tice, Detona! Vamos esperar ela chegar aqui! Tem que esperar, é! A gente é um time de entrega, né, Detona? Ô, Nel, isso é um truque sujo só porque eu tô na frente, né? Não, não é, não! Olha, eu tô ouvindo ninguém pegar carona! Lá vem! Não! No meu carrinho, não! Ah, não! Esses caras sempre derrubam a gente! Não, por favor! Tô chegando, gente! Eles chegam, eles chegam! No já, no já a gente entra! Ah, Detona! Já! Ui! Meu Deus! O que é isso? Ah, meu carrinho! Caralho! Ah, Detona já era! Olha lá o carrinho dele! Meu Deus! Uau! Ah, ele caiu no espaço! Não valeu! Ai, é um portal, olha! Uau, que massa! Nossa, eu saí aqui, olha! O portal me levou pra cá! Nós dois saímos, Mel! Vem, Tice! Tá indo, Mel! Uau! O Mel, sua trapaceira, todo espelho! Não, meu impulso! Ah, não! Não! O garoto pulou antes! Sai daqui, Mel! Esse é meu trilho, sai você! Sai daqui, ó! Eu que vim nele! Para de tacar fogo! Toma um gás na sua cara! Eu que vim nele nesse! Ah, não subiu! Não, Detona, mentira! Mentira, tu vai estrigar o meu pensão! Eu, tu vem no mesmo trilho que eu! Aquele trilho é meu! Não é, não! Para! Para! Lá vai, eu vou conseguir dessa vez! Eu vou conseguir! Eu tô vendo a Mel! A Tice já chegou, não é, Tice? Sim! Uh, entrei no portal! Eu acho que a Mel trapaceira pegou o melhor trilho! Oxe, são todos iguais, Detona! Não são, não! É, pai! Ai, agora aqui diminui pra não voar! Ah, Liz, eu cheguei! Oi, Mel! Tô aqui do lado! Cadê você? Ah, aqui, Mel! Olha aqui do lado! Eu! Ups, matei alguém! Rapaceiras! Ah, Mel! Eu viro! Ah, a Liz tá lá em cima! Lá vem o Detona! Ele vai perder! Detona vai perder! Ele vai perder! Ui, ui! Devagar! 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 Olha só isso aqui! Não! Eu vou chegar! Ah, entreguei! Ah! Ah! Menina! Ah, não! Que isso? Eu não consegui o checkpoint! Olha eu aqui! Eu tô aqui presa porque a menina não consegue passar! Tô esperando ela! Cadê a Liz? Ali, ó! Eu tô aqui! Ah! Lá em cima, a Liz! Por que essa menina tá com foguete aqui, Mel? Poxa! Eu vou ter um foguete! Olha! Vamos explodir ela! Ela tá no meio do caminho! É! Dá pra expectar! Vai, vai! Ué, não explodiu? Até o dia... Ai! Tchau, Mel! Nossa, mas quanto é malvado! Nem deixou subir! A gravidade aqui é diferente! Oh! Gravidade maluca! A gravidade não faz sentido aqui! Nem sempre confio no que você vê! O carrinho dela sumiu! Uau! Olha! Oh! A gravidade tá normal aqui! Olha que da hora! E agora eu tenho um carrinho foguete, Mel! Eu tô na robô de alguém aquele carrinho, gente! Nem vale! Não! Eu já aviso que se ficarem na minha frente, eu vou ter que explodir! Ah, é? Essa garota aí, ó! Essa garota na minha frente! Ô, Mel! Sabe que é um estrelho de martelo? Olha lá! Ele voando! Meu foguete voou! E voou pro além! Ai, olha! Tá normal aqui! Ai, não tá não! Quase que eu voei! Lento? Lento? Tem lento! Lento? Mel! Você é lento! Socorro! Ô, a próxima fase! Eu quase caí na próxima fase! Quase! Ó, ó! Brum, 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 brum! Detona entregas! Brum, 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 brum! Não, Melzinha! Melzinha! Melzinha entregas que vai ganhar, Detona! Alice, entregas que vai ganhar! A gente detona com a sua encomenda! Nossa, quais que eram os nomes do vídeo? Comenta aí pra quem você tá torcendo, gente! Isso aí! É, eu não lembro qual o nome das nossas empresas de entrega lá do último... Eu também não! Do nosso vídeo, Melzinha! Eu também não lembro! Eu acho que era... Eu acho que a Tissa tava doente! Não sei por que ela não participou, gente! Acho que ela tava doentinha! Ô, Detona! Que isso aí? Cuidado! Tá vindo na sua direção! Nossa, Detona! Você viu isso? Eu vi você usando Robux! O quê? Eu não usei nada! Usou sim! Acusando os outros... Ô, Alice! Oi! Acusando os outros aí... Sem nem ter provas! Ô, que isso? Sai da frente, Mel! Agora não vinga! Esse é o meu carrinho! Pode ir mesmo! Pode ir mesmo! O que é isso? É uma... É uma bola? Que isso, Mel? Ah! Que isso, pai? Sai da frente! Vai-te embora! Pode ir na frente! Ô, Mel! Dá pra melhorar o carrinho! Que? Como assim? Ali, ó! Ah! Aqui! Velocidade, freio, impulso, pacotes... Ô, eu vou melhorar pacotes, né, gente? Eu vou melhorar o freio e a velocidade! É, e o freio! Porque quando você precisa freiar, né, e acelerar também é bom, né, pra passar os martelos! Ai! Perdi a força! Cadê a Alice, gente? Eu tô aqui no início! Uhul! Uhul! Cheguei! Uau! Uhul! Cadê você, Detona? Eu já tô na pista! Quê? Que isso? Mergulhos e pulis! Esse estágio tem todos os tipos de truques divertidos! É meio que a torre da perdição! Olha! Tão me puxando! Uau! É isso aí! Olha ali, aleatório! Oi, Detona! Uipi! Vai daqui, Mel! Mudeia russa! Eu estou chegando, Detona! Oh, você vai pro nada! Olha lá! Uhul! Que isso? Cheguei num lugar sensacional! Eu consegui! Oh, Detona foi, ó! Boa! Olha! Você chegou! Eu cheguei voando! Como é que é isso? Você chegou voando! Eu cheguei voando! Oi, Mel! Oi, Alice! Ah, não! Não é você! Eu tô aqui em cima! Que isso? Por favor! Esperem todas as luzes vermelhas! A menos que você odeie aqueles que estão ao seu redor! Ah, não! Chegou a minha vez! Ok! Lá vou eu! E agora? Pra onde é que eu vou? Acabou o trilho! Ah! Que isso? Meu Deus! Eu tô indo de ré! E agora? Ué! Ah! Acabou o trilho do marco! Não! Tem que parar ali, eu acho! Ah! Eu lembrei, Detona! O nome dos nossos serviços de entrega... O meu era Melzinha Delivery, eu acho! E o teu era... Oi, Mel! Oi, Chis! E o teu era Detona Entregas, eu acho! Uuuh! É verdade! Eu... Eu jamais que eu ia contratar o Detona! Ele Detona as entregas, gente! É! Detona e entrega, gente! E chega tudo acabado! Comenta aí embaixo se vocês escolheriam o meu senhor! Adeus! Vamos, vamos, vamos! Calma aí, deixa eu comprar! Vai, mestre! Não, eu vou explodir junto! Corre! 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 Não, Mel! Você não explodiu! Você explodiu a que tava atrás! Che! Eu vou explodir a outra! Calma aí! Ah, não! É a Zauli! E tola um laquezo! Por que que você veio atrás, Detona? Oxi! Pega o carrinho dela aí! Pega o carrinho! Sai daqui! Ela vai me dar o carrinho foguete! Vai, dá o foguete! Calma aí! Eu vou coisar a outra! Ah, não! Esse carrinho caquinha aí! Zauli! Ele... A caquinha! Não! Eu vou tirar a outra do caminho, Detona! Pronto! Caminho livre! Corre, Detona! Corre, corre! Calma, calma! Ela tá falando algo! Tice! Olá! Ah, saindo ali, Mel! Oh, não tá indo, Mel, gente! O Mel não tá indo! Para! Por que que o Mel não vai? Pega o pacote! Por que que o Mel... Ah, agora foi o Mel! Oxi, Mel! Eu acho que tinha alguém na frente, hein? Alice! Eles tão vindo! Eles tão vindo! Ah! Eu morri de novo! Olá, Detona! Vamos, Detona! Vamos! Oi, Neck! Voou? Ó! Ó, passei! Passei, passei! Cheguei! Você chegou já? Uhul! Calma aí! Eu tô chegando! Segura essa! Eu nem sei o que que acontece aqui! Eu vou descer normal! Uhul! Foi pra cima! Nossa! Foi pra trás! Uipi! E agora? Ah, eu vou pra cima e pra trás de novo, ó! Uhul! Ai, eu tenho que dar impulso! Um carrinho e desacelere! O quê? Ai! Que isso? Olha! Puxa lá em cima, gente! Uau! Essa parte é bem legal, meu! Ui! Tu tem que dar um embalo aí pra subir o primeiro morro e depois freia, hein? Depois passar! Ah, tô freio, freio! Tô freio! Tô freio! Tô freio! Tô freio! Acelera um pouco pra subir! Ai! Cuidado na curva! Não! Não, não! Ah, eu passei! Uhul! Eu passei, eu passei! Boa! Conseguimos! Agora só falta a tis! É! E o próximo aqui, ó! É o Vale do Meteoro! Ah, não! Olha o que tá escrito lá! Este vai para todos aqueles que odiavam os canhões em nossos estágios anteriores! Verdade, tinham os canhões! Eu odiava! Vamos lá! Vocês estão prontas, crianças? Uhul! Estamos, capitão! Eu não ouvi direito! Estamos, capitão! Sai! Eu vou ir no meio, então! Não! Essa aqui, eu acho que é a fase mais fácil, hein, gente! A mais fácil tem que dar sorte, né? Sai, Detona! Seu recalcado tá acelerando aí! Daqui a pouco vai cair um meteoro! Tchau, meu! Eu ia falar que ia cair um meteoro no Detona! Uhul! Tem duas rotas! A rota curta e a rota longa! Oxi! Uhul! Tô chegando! Ah, tá ali o final! Você vai dar curta, Detona? Tô! Boa sorte pra você! Ô, Detona! Olha o meteoro! Uhul! Uhul! O que foi isso, cara? Eu também tomei o meteoro! Eu também tomei o meteoro na cara, eu acho! Porque eu também morri! Eu não vi meteoro nenhum me atingir! Eu vi, cara! Eu tava despectando! Eu vi o meteoro nos dois, gente! Não, eu tô entendendo! Me matou! Socorro! Não, é o meteoro, meu! Saia daqui! Seu... Seu... Ah! Nossa! Mas você é muito recalcado, pelo amor de Deus! Foi você que me derrubou naquela hora! Não, não foi! Foi sim! Tem o Eter... O que é isso? Tem o Eter... Mas ele tá no espaço! Veio o Eter ali do nada! Tem o Eter real! E ele sumiu! Nossa, olha quem chegou já na próxima fase! Não, você não chegou! Ó, ó! Os carinhas tão tudo comemorando! Detona! Detona! Não! Detona! Ah! Eu cheguei! Foram as estrelas! Eu cheguei! Não adianta! Você não merecia! Você não merecia! Ó, ó! Vou até mandar uma carinha feliz pra eles, ó! Não! Olha, meus fãs, ó! Os fãs! Detona! Detona! Olha, ó! Detona mesmo! Ó! Ah! Ah! Me explotou! É o Detona! Ah! Detona! Ó! Ó! Chegou! Ó! Ó! Não chegou ainda! Cheguei! Olha a minha pilha de caixa! Olha o tanto de caixa! Olha! Não chegou ainda! Sai, Detona! Sai! Sai! Ah! Eu tô invencível! Eu te esqueci! Eu sou a trapaceira! Que susto! Eu tô invencível! Vou até desativar a invencibilidade! Uau! Um salve aí pro Minato e pro... Qual que é o outro? O Lucario! Uau! Um salve pra vocês dois! Minato e Lucario Go! Obrigado por serem fãs! Isso aí! Vamos lá! O próximo estágio é Gravidade Zero! Aqui diz vá mais devagar, tome seu tempo e aprenda com seus erros! Uau! Ok! Faço um impulso! Uh! Nossa! Tá sem... Tá sem a parte baixa do trilho! Olha! Vai, Mel! Que isso? Que isso? Ah! Ah, não! Ué! O que que aconteceu? O meu... O meu trilho só saiu! Eu consegui! Eu consegui! Eu passei! Ai, eu consegui! Eu finalmente passei dessa parte! Ô, Mel! Cuidado nesse! Agora o resto eu não sei! O que que é isso que faz, Xis? Eu nunca consigo passar desse daí! Oxi! Whippy! Como é que você conseguiu? Uau! Eu tô voando! Ai, ó! Que isso? Eu voei! Calma, deixa eu explicar! Vai, Demão! Que isso? Eu teleportei pra outro trilho e saí voando! Eita! Não deu certo, não! Eu ainda tô voando! Eu fui pro outro paleto! Foi pra Júpiter! Ah! Segura aí, Mel! Agora o meu! Eita! A tartaruga passando! Vai, tartaruga! A tartaruga passando! Vai, Alice! Freia, freia! Consegui! Boa! Minha vez! Vai, Detona! Eu espero! Vai, pai! Vai, tartaruga! Nós! Freia, freia, freia! Freia! Ai! Minha vez! Minha vez! Agora é, Mel! Vai, tartarugas! Minha vez! Vai, Mel! Já começa a freiar! Ah! Não deu certo, Detona! Oh, Detona! Por que você falou isso? Chegamos na última fase! Caos portal! Aqui no canto! Olha só! Olha quantos portais! Nossa! É uma montanha-russa! Vamos ler! Este estágio é dividido em muitos portais! Você sabe onde o próximo vai te levar? Ah, não! Tão perto do final! Bora! Vamos lá, então! Vai, Alice! Vai, vai, vai! Vai na frente, vocês aí! Detona tá atrás! A gente tá em fileira! O documento tá aí com o Invencível ligado! Ah, que susto a gente fosse bater em mim! Olha o portal! Ah, anda! Ah, eu teleportei! Nossa! Ah, Alice ficou! Uhul! Eu tô aqui! Vai, Mel! Só eu acarar! Ai, eu caí! Uhul! Bora lá, Tice! Olha lá o Detona! Uhul! Cadê ele? Já teleportou de novo? Uhul! Cadê o Detona? Tô aqui na frente, já! Vai, Matice! Você acelera só aí! Calma! Ui-pi! Uhul! Nossa! É! Ah! Ô, Mel! Depois disso aí, eu acho que tem que acelerar, hein! Você acha? Calma aí! Eu não lembro! Ah, eu acho que tem que acelerar um pouquinho aqui, ó! Ui-pi! Uhul! Esses aqui tão mais de bola, ó, gente! Uhul! Ah! Uhul! Foi só eu falar! Eu vou tentar cair naquele portal ali, ó! Ai, ai! Ah! Não funciona! Eu tô quase conseguindo, gente! Ó, o Detona lá em cima! Uhul! Ê! Ai, pai! Ele voou! Uhul! Vai, Detona! Vai, Detona! Vai! Eu vou aí devagar aqui! Você consegue! Ah, é o final! Daí chega voando! Ah! Uhul! Eu tô indo! Calma aí! Final! Uhul! Olha lá, Tice! Uhul! Uhul! Tá indo! Uhul! Uhul! Só falta eu agora! Uhul! Boa, Tice! Cheguei, galera! Ai! Ó! Vai, Mel! Tô quase! Ó! Quase! Depois disso aí, eu tô acelerando! Eu não preciso ir ao turbo! Tá! Vou acelerar! Vai! Acelera! Acelera! Ah! Acelerei! Deixa aí! Deixa aí! Foi! Foi! Acelera! Freia! Vai! Freia, freia, freia! Ah! Nesse aí, tu tem que acelerar na descida! Na descida! Acelera! Foi! Subi, subi, subi! Boa! Pronto! Aê! Passei! Agora é só... É só ter paciência e subir... Mel! Mel! É só subir com paciência, né? Ô, Mel! Dá pra usar um impulso nesse? É, dá! Usa aí, Mel! Não quero! Cheguei! Cheguei no portal! Vai, Mel! Vai! Aqui vou eu! Vai devagar! Ai! Freia, freia, freia! Ok! Consegui! Olha quanta... Quanta... Quanto impulso nesse, Mel! Calma, calma, calma! Depois do primeiro morro, tu usa! Vai, 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 Mel! Vai! Uhul! Ai, ai, ai! Conseguimos! Conseguimos! Passamos o serviço de entregas da galáxia! Família unida! Jamais será vencida! Uhul! Uau! E como nós completamos a fase no espaço, nós ganhamos nossos carrinhos foguetes! Uau! Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado! É, tchau, Glorinha! Tchau, Glorinha! Tchau, pessoal! Uhul! Uau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri